São Paulo sempre teve um papel protagonista na República Brasileira. Nos últimos tempos acabou perdendo esse protagonismo que é ruim para São Paulo e mais ainda para o Brasil. O Cidadania coloca uma questão indispensável que São Paulo volte a ter esse protagonismo político, mas pensar o Brasil do século XXI. Esse é o grande desafio. Tem muitos que estão ainda no século XVIII, outros no século XIX. O Cidadania pensa o Brasil e os dilemas do século XXI. Por isso que o Cidadania é o partido da modernidade do Brasil. A CIDADE NO BRASIL